A CIDADE NO BRASIL Não dá pra voltar no tempo, Johnny. Mas dá pra recomeçar a vida. Eu ligo. A CIDADE NO BRASIL Morra. É coragem ou burris? É só um pedido da vida no pescoço. Alguém não faz isso com você. A CIDADE NO BRASIL Vem cá. Não vai. CIDADE NO BRASIL Mais forte sobre mim! Não! Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não! Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.